Nas planícies férteis do sul do Brasil, formou-se uma sociedade justa e igualitária entre a união de jesuítas e guaranis. Essa sociedade foi ameaçada pelos maiores exércitos da época. Eis que surge a figura do herói Sepete Araju para defender o tesouro Guarani. Esta terra tem dono! Embarque na aventura de Sepete Araju e conheça a saga do herói Guarani. Construa torres para conter o avanço inimigo. Trinta tipos de inimigos Evolua suas torres de defesa Conquistas desbloqueáveis Encontros mistérios guaranis Ao arço da fraga Comente a entretia Que você tem! Que você tem! Que você tem! Coçom Deixando! E aí Especiei! Quatro! Quatro! Checa! Quatro! Quatro! A CIDADE NO BRASIL